Olá, gente linda, pessoas maravilhosas, estamos aqui hoje para a gente bater um papo que eu acho muito válido, muito necessário, tá? Algumas coisas que acontecem, que deixam a gente meio chateada, a gente vê que pessoas enganam pessoas, que pessoas mentem para pessoas só para se dar bem, eu acho isso errado. Bom, gente, a gente vai conversar e eu vou estar fazendo aqui, vou estar tirando, olha isso aqui, está no cachepô de madeira, é falainopsis, mas não desenvolve, olha a fraqueza dessas raízes, porque aqui é muito seco, o vento é muito forte e aqui é muito seco. Eu vou pedir para vocês desconsiderarem os barulhos que, porventura, com certeza vão acontecer, porventura não vão acontecer, né? Mas eu preciso fazer esse vídeo e é difícil a gente conseguir que um período é de bastante tranquilidade. Vai ser um vídeo um pouquinho longo? Vai! Mas para você que gosta de cultivar orquídeas ou outro tipo de planta, ou você que, mesmo que não cultive, mas gosta de assistir os vídeos e tem noção, né? Já tem noção do que é, como é, eu preciso falar algumas coisas para vocês que será muito, muito, muito interessante. Isso por quê? Porque eu já caí nessas situações, nessas ciladinhas, nessas pegadinhas e eu não gostaria que os meus seguidores também caíssem nessa, tá, gente? Cultivar orquídea não tem que ser caro, cultivar orquídea não tem que ser... Mas a gente chega lá. Enquanto isso, eu vou estar baixando aqui para a gente, para eu continuar trabalhando aqui, mostrando a vocês como tirar a sua orquídea de um cachepô, tá? Se o cultivo não está bom, como essa daqui, ó. Olha que raiz, ó. Cadê a planta? Porque secou demais, tem raiz seca aqui dentro e eu vou estar tirando desse cachepô. Ah, e outra coisa, essa história de, ah, fala aí, nó, se você acha em qualquer supermercado, é uma orquídea barata. Eu não tenho porquê querer salvar uma orquídea que já está assim, eu posso pegar ela e jogar no lixo e comprar outra. Eu acho sucumbo do absurdo. Sabe por quê? Porque é vida. E ainda tem vida aí. Enquanto tem raiz, tem uma folhinha, tem vida. Você não faria isso com seu pai, com a sua mãe? Ou será que faria? Você não faria isso com teu filho? Ou será que faria? Então vamos bater um papo e vamos lá. Hoje eu não vou dizer para vocês mais trabalho e menos papo, não. Nós vamos bater bastante papo aqui a respeito de determinadas situações que eu estou dando a minha opinião particular. Não estou, não vou falar de A, B, C ou D. Não vou dizer que fulano, acicrano ou beltrano. Mas o que eu quero é esclarecer determinadas situações que muitas vezes a gente é enganado e acha que está tudo bem. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos começar com essa pequenininha. Gente, primeiro passo. Pode perceber que o cachepô, a madeira está bem molhada. Então eu deixei ela dois dias de molho. Claro que de vez em quando olhando para ver como estão as raízes. Essa daqui eu já soltei, tá? Para poder facilitar a nossa história aqui hoje. Deixa eu pegar aqui uma faquinha de serme. O arsenal está por aqui já, sabe gente? Faca, alicate, tudo o que eu preciso. Então gente, olha, o primeiro passo é abrir o cachepô, tá? Abrir o cachepô você vai trabalhar com mais liberdade. Eu precisava de alguém para me ajudar, né? Aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Ó, essa raizinha aqui está presa, não tá? Olha o que eu vou fazer. Com calma, com delicadeza. A gente vai soltando a raizinha sem ferir. Claro que eu não vou fazer o replantio dela hoje, tá gente? Eu vou deixar ela secar bem essas raízes. Ó, uma outra raizinha aqui, ó. Fezinha. Ó, com as coxinhas da faca, tá? Ó. Mais uma raizinha solta. E assim a gente vai fazendo, ó. Soltando as raizinhas, tá? Elas ficam um pouco achatadas pelo jeito que ela sobe, né? Ela cresce aqui, desenvolve aqui na madeira. Então, como eu falei com vocês, relevem os barulhos externos. Então aqui, a gente já praticamente soltou toda ela aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos conversar. Gente, eu não digo pra vocês fazerem aquilo que eu nunca fiz aqui. Se eu fizer algo diferente, eu vou falar pra vocês. Gente, eu não fiz ainda e eu estou fazendo um teste. E eu vou mostrar pra vocês o resultado, ok? Se der certo, eu vou dizer pra vocês que deu certo. Se não deu certo, eu vou dizer pra vocês que não deu certo. Agora, eu vejo muita mentira. Coisas que é só pra... Olha aí, gente, ó. Praticamente totalmente solta já. Praticamente... Tá toda solta já, tá vendo, ó. Esse cachepô aqui, ele vai pro lixo? Não. Ele vai pras catlecas. As catlecas gostam muito deles. Eu não vou jogar eles fora. Aqui, gente, nós vemos que tem raizinhas aqui, ó. Ruim, certo? Gente, aqui, ó. Pinos. Brita. Nesse período aqui, eu cultivava muito com pinos. Mas pinos, ele apodrece muito, deixa a planta muito encharcada. Assim como o chip de coco. Tem gente que cultiva e dá certo. Pra mim, nunca funcionou. Tá? Então, gente, o seguinte. Quando eu comecei... Tudo que eu sabia que era algo difícil, quase que impossível cultivar uma orquídea. E tem muitas pessoas que têm isso em mente nos dias de hoje ainda. Que cultivar orquídea é algo assim, ó. Tem que ser um especialista. Aí, eu comecei a cultivar. E o que que acontece? Me disseram que pra planta ter bastante, a floração, ter bastante durabilidade. Que eu deveria, que a pessoa deveria tirar as folhinhas das flores. Eu já falei sobre isso com vocês. E eu fiz isso e perdi três floradas. Aliás, eu perdi as três orquídeas, tá? Gente, não façam isso porque não dá certo. Não é bom. Tá? Perdi minhas plantas. Mas, naquela coisa de querer aprender, de querer fazer. E eu começava a assistir muitos vídeos que eu achava que seria bom. Mas, que na verdade, não funcionava. Eu fui assistir um vídeo de um youtuber, que a casa dele tinha orquídea de baixo em cima. Primeiro, segundo, terceiro andar. Tudo tinha orquídea, muitas orquídeas. E foi esse senhor que me disse que a orquídea, ela podia tirar as folhinhas que elas duravam mais. Gente, se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividir em algumas partes, tá? Mas, eu preciso falar com vocês. Gente, ó. Menina limpa. Olha aí. Tirei aqui a partezinha dela que estava seca. Tá vendo? Tirei as raízes tão bonitas. Não estão bem desenvolvidas. Mas, estão bonitas. Olha a verdinha. Eu não vou cortar raízes. Raízes verdes bonitas a gente não corta, tá gente? E eu vou colocar aqui, como sempre, vocês já sabem que eu coloco, é canela. Vou pegar um pouco de canela aqui nessas raízes. Se porventura em algum lugar aqui, feriu, certo? não vai estar ficando com a portinha aberta para nenhum tipo de bactéria ok? e ela está aqui pequenininha, tristezinha tá? mas nós vamos recuperá-la permitindo o Senhor se for essa vontade de ver então gente a minha aconteceu isso eu comecei a seguir outras pessoas essa vai ficar aqui para eu replantir depois vamos para a próxima então o que acontece? eu comecei a seguir um menino que estava começando assim como eu, como muitos aí estava começando um menino simples, humilde um menino top e eu comecei a seguir os ensinamentos dele e de outros mais gente, eu vou estar tirando tudo que estiver podre que estiver seco, sem vida eu vou estar tirando daqui essa menina aqui não tem nenhuma folha eu cortei a arte porque na verdade eu não cortei eu quebrei mesmo como sempre, você já sabe que a amiga da Nogueira que é desastrada de vez em quando ela faz essas graças mas eu tirei e nós vamos estar replantando ela porque eu ainda tenho esperança de salvá-la porque ela está com muita raiz linda linda, linda, linda as raízes dela e eu vou fazer o replantio porque aqui não dá certo no cachepô as falainópsis elas ficam muito secas então, gente eu já abri o cachepô e nós vamos tirar ela daqui aí o que acontece esse menino ele me ajudou muito ele me deu muitas dicas eu assistia os vídeos dele e ficava maravilhada com o cultivo dele gente o cultivo dele é só no carvão agora ele está até diversificando um pouco com a pedra brita porque na época ninguém plantava com pedra brita pelo menos não que eu me lembre então o que acontece agora me ensinaram tanta coisa tanta coisa e esse menino me ajudou muito eu comecei a cultivar com o carvão deu super certo gente a questão é fazer algumas adaptações o carvão ele é muito seco então, às vezes é necessário você colocar um pouco de esfagno gente não tem que ser caro como eu falo com vocês tá não tem que ser caro tem que ser prático tem que ser autossustentado se possível eu pranto muito aqui nos vasinhos pet e dá super certo então esse menino me ajudou muito nunca falou algo que dissesse assim não deu certo e ele sempre mostrava o que estava certo para ele lá depois eu comecei a ver outros vídeos gente eu uso produtos vou mostrar para vocês não ganho nada para isso não mas eu uso esse produto aqui se acrópio é ótimo não é dizer para vocês que isso aqui vai fazer com que a sua orquídea sobreviva a qualquer custo você pode jogar lá e colocar o se acrópio que vai dar certo não é assim isso daqui eu uso porque eu perdi muitas plantas com oh Jesus esqueci o nome da praguinha que dá quando eu lembrar eu falo com vocês uso isso daqui óleo de ninho lá uma vez ou outra eu uso óleo de ninho muito difícil mas uso para proteger as plantas canela quando eu corto alguma coisa é o que eu uso aqui gente eu não uso mais nada além disso porque que eu uso primeiro porque um youtube me indicou no vídeo que ele fez sobre isso aqui eu compro fracionado porque eu tenho poucas orquídeas eu não preciso comprar um litro disso aqui um pouquinho caro e dura muito e esse menino disse que o Ciacrop era maravilhoso e que isso e aquilo e tal e tal e tal gente eu não sei o que aconteceu o porquê mas ele mudou de ideia agora ele diz que não precisa que a nossa orquídea não precisa de nada porque a nossa orquídea não precisa colocar nada eu até entendo e até aceito que as orquídeas elas tendo boa luminosidade se você der elas em um ambiente bem próximo do que é na natureza ela vai ficar muito bem mas se você pode colocar um enxofre para não permitir que as pragas ataquem suas plantas ok é válido e o enxofre nem é tão caro coloca-se uma vez no mês você colocou uma vez no mês está tranquilo entendeu então a gente hoje vê umas coisas que não condiz com aquilo que muitas vezes a pessoa fala lá no começo não é porque não sabia sempre soube aí agora fica falando detonando algum tipo de material que a gente usa porque eu não sei de repente não conseguiu um patrocínio não sei mas aí fica falando que não precisa isso que não precisa aquilo não é bem assim não tá gente não é bem assim então a gente precisa ponderar muitas coisas que a gente ouve de alguns youtubers porque não é fácil não é fácil a gente conseguir um bom resultado mario dizendo que vai ter barulho na praça ai meu deus então não é fácil orquídea é observação tá orquídea é observação eu já cultivei falem nopes nesse encaixepô e deu super super certo tá super certo agora o cúmulo de tudo isso que eu estou muito chateada não é só essa questão aí do que você coloca na sua planta ou deixa de colocar não a gente coloca aquilo que a gente pode de acordo com as nossas condições fazem parecer que o cultivo de orquídea é só pra quem tem muita grana gente ó tirei a menina daqui ó lembrando que essa raiz aqui já estava seca aqui tem raiz aqui que também já estava seca tá vendo eu procurei não machucar muitas raízes dela mas um cachepô para olha só como está a raiz dela aqui tá vendo deixa eu mostrar isso pra vocês ó as raízes já estão bonitas nós estamos num período de brotação de raiz de bifurcação de raiz e de brotação também de queijos então por que não tentar salvar essa menina vou tentar sim não tenho nada melhor pra fazer além de tentar salvar essa criança certo não é porque ela é uma planta barata que eu posso simplesmente pegar e dizer vou descartar porque eu vou lá e compro outro coloco no lugar gente a vida não é bem assim nós precisamos nós precisamos ei Jesus Deus é bom em todo tempo em todo tempo Deus é bom olha aqui gente olha 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 que está saindo um cake ou uma raiz nova então eu vou jogar fora não pode demorar pode eu também eu também não estou com pressa de morrer pra dizer não vou ver florir não vou ver crescer cada uma que a gente consegue salvar pelo menos pra mim é uma vitória cada uma que eu consigo salvar pra mim é uma vitória como você consegue salvar uma orfídea você consegue salvar uma vida você consegue tirar uma pessoa de uma situação ruim e mudar a história dela é assim que eu penso então não vamos fingir que está tudo bem quando não está ok porque tem gente vivendo vida no mundo da fantasia nas redes sociais quando na verdade a vida é bem diferente disso eu gosto de passar aqui aquilo que é real tá então vamos lá gente eu vou ter que cortar esse vídeo tá mas não vai ter problema não vocês vão entender tudo deixa eu passar logo aqui é a canela vou fazer o replantir com vocês não se preocupem mas eu vou não vou demorar muito mais nesse vídeo não vou explicar logo o que eu quero explicar acho que vocês entenderam bem como tirar a menina da do cachepô né gente sem machucar chocou um pouquinho com essa raiz sem machucar a raiz né creio que vocês entenderam duas já tirei tem mais três ali pra tirar por que gente que tá acontecendo isso porque eu mudei gente olha infelizmente nem tudo são flores não dá pra fazer omelete sem quebrar os ovos né às vezes acontece mas a gente toma todo cuidado pra que isso não venha acontecer gente esse substrato aqui eu não vou usar tá isso aqui vai pras plantas de que é plantado em terra acho que vocês deu pra entender como fazer pra tirar do cachepô né ali tem umas que tão lindas vão muito bem obrigada gente se você tem o seu orquidário lindo todo de cristal com telhado não sei de que com telhado importado e com porcelanato no chão beleza glória a Deus que Deus te deu condição disso mas se você não tem condição disso não se preocupe com isso não gente olha carvão ah mas carvão suja a mão a água lava a mão não lava o coração coração só quem limpa é Deus mas pra isso você precisa querer ser limpo gente isopor até alguma coisa que você compra pra sua casa vem nas embalagens ou você aproveita até nos marmitex tem outra coisa brita tá lavadinho só lava não precisa deixar 10 dias de molho não sei o que não sei o que isso é frescura isso é pra dar ibope e a gente tá aqui pra ser verdadeiro olha aqui gente isso aqui é uma que não deu certo não deu ela tava muito ruim muito debilitada não deu certo olha só uma tacinha feita com garrafa pet que a natureza agradece certo então eu não vejo porque dizer olha porque o que que tem um carvão pra oferecer a orquídea o que que tem a brita pra oferecer a orquídea realmente não tem nada sabe por quê porque a orquídea não precisa de nada disso tudo que a orquídea precisa é um ótimo banho deixar secar pra banhar novamente e outra coisa tudo isso não é pra ela é é tirar nada disso aqui ela não ela não é um ser que depende de outro ser pra viver a orquídea simplesmente se alimenta do que vem no ar tá e isso aqui enxofridinho eu só coloco uma vez no mês quando eu sinto que tá precisando dar uma né pra poder evitar os fungos as bactérias coisas desse tipo esse aqui gente é ótimo pra ajudar no enraizamento e pra brotação e floração também isso aqui é bem completo é carinho mas é muito bom então nada de frescura pra ter uma orquídea linda nada de acompanhar pessoas pessoas que ficam fazendo campanha contra outras pessoas ah porque fulana cultiva no carvão e fulana tá indo muito bem então eu vou tirar os seguidores dele dizendo que não precisa quem indicou isso aqui pra mim quem indicou isso aqui pra mim hoje não diz que nada disso precisa mais que não é necessário nada disso ah e outra coisa quando alguém disser assim olha ui cultivar orquídea no sombreite é coisa de pobre liga não pobre é a mentalidade dele ela tem uma mentalidade pobre ela é pobre de coração pobre de espírito sabe por quê? porque é nas coisas simples que a gente encontra a verdadeira pureza tá é nas coisas simples com a simplicidade com o pouco vou dizer uma coisa pra vocês com o pouco que a gente tem a gente divide porque eu não tenho nenhum problema em chegar alguém aqui se eu tiver duas ou três plantas e me pedir uma muda ou uma planta nem dá pra ela porque Deus tem me abençoado e como Deus tem me abençoado mas tem pessoas que dizem assim eu não tiro uma planta da minha coleção pra dar pra ninguém porque eu compro as plantas então gente a vida não é assim as coisas não é dessa forma infelizmente as pessoas agem muito errado nessa vida achando que tá acertando ou achando-se melhor do que os outros não é por aí cultivo no sombrite e vai muito bem obrigada a sombrite gente dica sombrite tem lugar com 50% você consegue outro lugar com 70% você consegue outro lugar você precisa de 80% tá onde eu moro que é muito quente tipo no verão o sol é muito quente eu uso um sombrite de 70% pra algumas plantas né no caso das das falainopes por exemplo eu uso um sombrite de 70% e uso um de 50% em cima do de 70% tá pra diminuir porque a claridade é muito forte e mancha as folhas todinha então é uma dica você precisa observar a sua planta por quê o que é bom pra mim às vezes não vai ser bom pra você ah mas eu acho lindo cultivo em vaso de barro beleza mas se você cultivo no vaso de barro for num lugar aberto que a orquídea ama lugares abertos com vento pra evitar fungos pra evitar bactérias e um monte de doença se você cultiva num lugar num local aberto o vaso de barro vai ressecar a sua planta porque o vaso ele chupa ele absorve a água toda que estiver até na raiz da planta então não vai dar certo agora se for um lugar abafado jóia dá muito certo eu tenho aqui em vaso de barro mas eu tenho que ter maior cuidado pra não molhar e não perder a planta ou deixar com que ela fique seca demais ah e outra coisa que eu uso aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês é isso aqui olha isso aqui é o esfagno onde eu morava eu não precisava usar esfagno aqui eu preciso usar porque aqui eu preciso manter mais a umidade da planta porque aqui é muito aberto e o vento é muito forte parece que eu moro na beira da praia então a gente tem que usar aquilo que a gente precisa e não aquilo que ostenta tá ah é lindo plantar orquídea em tem um outro substrato que eu esqueci o nome gente eu só não aconselho a plantar em madeiras ah outra coisa que me disseram lá no começo ah é porque a madeira de laranja de limão é ótima realmente é muito bom enraiza bastante desenvolve bem porém com menos de um ano você já tem que trocar porque a madeira apodrece porque é uma madeira frágil e aí o que acontece você tem que tirar todas as raízes você vai parar o crescimento da planta pra poder estar vendo um outro tipo de plantio pra que ela vá bem então gente é uma questão de observar sua planta onde você mora como é que acontece ah eu cultivo a minha aqui só num sombrite de 50% vai super bem eu cultivo a minha aqui embaixo de um telhado eternite vai super bem gente se for um telhado eternite só se for muito alto porque esquenta muito ou um lugar muito frio então tudo isso tem que ser levado em consideração porque se não não vai dar certo tá bom gente eu queria deixar aqui pra vocês a minha revolta com certas coisas que acontecem que a gente sabe que não é real que aqueles que não sabem que estão começando embarcam nessa história perdem suas plantas e enquanto isso aquele bonitinho aquela bonitinha que tá lá ensinando um monte de loucura está rindo está brincando está feliz da vida ganhando seguidores porque só interessa isso é bom ganhar seguidor? é muito bom a gente fica feliz com cada um que vem que chega pro cantinho que começa a fazer parte da família maravilha isso é muito bom e não adianta ninguém dizer assim olha eu só estou aqui porque eu quero mostrar o que eu tenho porque é mentira todo mundo quer ganhar seguidores sim quer ter seguidores sim quer que o seu conteúdo seja agradável mas vamos fazer um conteúdo agradável falo na verdade sem usar de mentira de subterfúgio de hipocrisia sabe por quê? porque quando você faz isso você até ganha seguidores mas isso não vai te dar nenhuma recompensa porque aquela pessoa vai ficar triste pensa naquela pessoa entristecida como eu fiquei com três orquídeas lindas com cacho de fru maravilhoso tirei todas as polinhas porque alguém disse que era bom ah plantar no carvão não dá certo porque fica tudo sujo ah se você tem um piso de porcelanato todo fechado de cristal maravilha gente aconselho a não botar mesmo não porque vai sujar só por um tempo depois ele para de sair aquele pózinho e acabou mas te aconselho a realmente a plantar em vasos de cristal com pedras preciosas e a orquídea sua orquídea também vai muito bem obrigado com certeza elas vão se adaptarem entendeu? agora não desfaça de quem não tem a condição de fazer aquilo que você ostenta e muitas vezes você tem dinheiro você tem uma posição social linda né? financeiramente falando e por que você está aqui? já se fez essa pergunta? você está querendo alguma coisa aqui que nem dinheiro pode te dar então vamos com calma vamos respeitar o nosso próximo eu sei que esse vídeo não vai dar ibope também não me importa eu sei que pessoas não vão gostar também não me importam o que importa é com aqueles que estão começando que querem fazer e não fazem porque acham que é um bicho de sete cabeças é muito difícil porque precisa isso, precisa aquilo, precisa nada gente um pedaço de madeira como já ensinei aqui um pedaço de madeira um pedacinho de laika você amarra uma orquídea molha ela todo dia que na madeira pode molhar todo dia e você vai ganhar presentes lindos e maravilhosos como esses que estão aqui muitas flores ok fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus que Deus abençoe a cada um de vocês gratidão a todos que estão aqui comigo e que vocês continuem sendo bênçãos por onde vocês passarem que vocês continuem sempre levando uma palavra verdadeira sabe por quê? o tempo da máscara parece que acabou a máscara física mas existe uma máscara invisível que muita gente usa e acha que ninguém nunca vai perceber então não liga pra isso não ah não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada ok? fiquem na parte do Senhor Jesus beijos qualquer dúvida pode me chamar tô aqui pra ajudar e depois eu vou falar pra vocês como tudo isso começou eu tenho certeza que vocês vão me dar razão nesse vídeo que acabou de ser feito agora as mãozinhas não tão muito limpinhas não né? coloquei a mão no carvão mas a água lava beijo com a água lava que eu vou falar que eu vou chorar que eu vou falar eu vou falar agora eu vou falar